vou tirar aqui, vou fechá-la aqui um pouquinho, a gente tá levando ela à noite, só encostar a telinha aí, Júlio, segura aqui pra mim, fazer um favor essa madruginha que eu vou ter aqui, eu podia ter trazido uma outra isca e colocado, hein Zé já deixado no lugar, bem se mole, hein a gente tem que refrigir, cara é verdade o que não seria muito estressado, tá? retetadinha, só pra disfarçar um pouco, né Zé fiz uma camuflagenzinha, né caraca, tá pesada, viu Zé, tem mel, viu mel sim tem, ó beleza, a gente tá levando ela tá com uns 45, tá com mais de 50 dias, né Zé então vamos levar aqui a primeira captura do Zé Mauro aí, ó captura sim legal, cara, muito bom beleza, vamos lá tirar outra a gente armou duas iscas, capturamos duas, ó que beleza vamos bora, vamos tirar outra lá tá lá meia noite, tirar as iscas, né tá aqui na roça do Zé Mauro firma assim e no fundo aí, Julio, eu vou pedir pra você segurar ela na mesma posição porque não pode virar de cabeça pra baixo aqui tá outra isca que foi a primeira que eu armei, ó já tá fechadinha também, mas eu acabo de fechar mais a portinha aqui, ó vou colocá-la aqui ela vai pra uma distância mais ou menos, eu peguei uns 5km daqui mais ou menos 12km é, não precisava ser isso 1km e meio, mais ou menos já tava legal 1km segura, Julio, pra mim na mesma posição sem apertar, por favor, tá eu vou tirar essa a gente já podia deixar uma outra isca aqui elas vão voltar pra cá depois a primeira que capturou foi a de lá, né Zé? foi não, foi essa aqui aí ela uns dias eles sumiram ali apareceu lá nos estes casos mesmo depois de uns uns 15 dias aqui veio também pra ver aí certo legal, legal, cara deu tudo certo, tu viu? graças a Deus você vê que já tava armado aqui já tinha um tempo e engraçado que formiga morou aí também, cara depois é, mas acontece eu vou deixar teu arame aqui porque a gente vai arrumar outra essa aqui tá com menos mel que a daí provavelmente ó, tá mais leve mas também tá bem saudável com aspecto bem saudável assim já vi ela em movimento mas a gente sabe que ela ela tá fechadinha beleza essa é a segunda captura essa também tem a data dela direitinho beleza, vamos levar embora, gente valeu? botar numa sacola Júlio tem uma sacola aí, Zé? pra gente colocar ela faz dois escuros do lado tá sempre na mesma posição talvez vamos botar no carro, né? e vamos embora tranquilo beleza, gente Pode entrar na carrinha daqui agora é uma prisão agora é uma prisão só agora é uma prisão agora é uma prisão agora é uma prisão Obrigado.